Garoto Garoto nascido em barraco de zinco No morro sem água de barro batido Que veste farrapo de roupa esmolada Que come alimento de feira acabada Garoto que pega a traseira de bonde Que corre e se esconde do homem fardado Garoto que dorme sonhando o pecado Que lê na cartilha do homem marcado E lê na cartilha do homem marcado Garoto que furta ao comando da fome Que atende por Zé ou Tião qualquer nome Garoto promessa de bamba no duro Garoto manchete de crime futuro Bem outro seria teu negro destino Se o morro em que vives tivesse outro norte Enquanto és criança, garoto, menino Enquanto é possível mudar tua sorte Enquanto é possível mudar tua sorte Enquanto é possível mudar tua sorte Aparatio 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 Iber Iber Iber